Olá, sou Gabriela Alves do portal Amazonas 1. Enquanto vice-presidente da Amazonas Energia, a Dia Oliveira critica que a população não lê a própria conta de luz, o idoso Acemir da Silva, de 62 anos, disse que sua conta de energia saiu de R$ 180 para cerca de R$ 370. A Amazonas Energia é campeã de reclamações no Instituto de Defesa do Consumidor, o PROCON, e além da audiência pública nesta quinta-feira de autoria do vereador Jander Lobato, já é alvo de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Amazonas. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas deu início nesta quinta-feira ao processo de desmobilização do Hospital de Combate à Covid-19, Newton Lins, para o encerramento da requisição administrativa, levando em consideração o cenário epidemiológico com a redução do número de casos, hospitalizações, óbitos e, principalmente, devido à vacinação da população. Equipamentos, medicamentos, insumos, mobiliário e pessoal serão remanejados para as demais unidades de saúde da rede estadual. Quer ficar sempre bem informado? Acesse as nossas redes sociais. Até mais! A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br.